Já passamos da metade do percurso. A partir de agora, as paradas não demoram tanto. À noite, chegamos a Jutaí. De manhã, já estamos em Tonantins. Os passageiros chegam aos seus destinos. Alguns nem precisam esperar o barco parar para fazer isso. As pessoas estão ansiosas. Esta família, apreensivo. Eles descem no último porto e não sabem para onde vão depois disso. Eles já estão assim, sem nada, há sete meses. Desde que fugiram da Venezuela. Um amigo seu avisou? Tullio era major do exército. Conta que chegou a trabalhar na escolta do ex-presidente Hugo Chávez. Recebeu honrarias. Reconhecimento de honrar o mérito. Essas todas são cópias? E os originais? Os originais estão em Venezuela. Vocês me enviaram por correio. O venezuelano diz que os problemas começaram em 2014, depois que ele comandou uma operação que apreendeu 380 quilos de cocaína. Nove policiais foram presos, como mostra esta reportagem da época. Eu recebi uma chamada de Caraca, de Diosdado Cabello, dizendo-me que se era casomiso a o que eu estava fazendo, e soltar aos funcionários e a droga era subir a Caraca. E eu disse que não, que eu não ia fazer isso, porque era um procedimento de fragancia, o que ameritava que essas pessoas estavam cometendo um delito muito grave em Venezuela, e eu não ia fazer caso a ele para o que a gente estava pedindo. Diosdado Cabello é ex-presidente da Assembleia Nacional da Venezuela. Ele é acusado pelo governo dos Estados Unidos de ligação com o narcotráfico. Buscamos contato com a embaixada venezuelana no Brasil para apurar a acusação de Túlio, mas não fomos atendidos até o fechamento desta reportagem. Túlio diz ter sofrido dois atentados na Venezuela. Tornou-se um opositor do regime dentro do exército. O ex-militar e a contadora Judite tiveram cinco filhos. Viajam com apenas três. Maria Isabel, de oito anos, Túlio, de quatro, e Margarida, de três. Maria José, a mais velha, ficou na Venezuela. O outro filho morreu em 2018, com apenas 14 anos. O garoto tinha um problema no fígado e não conseguiu o tratamento adequado. Para chegar até o barco, a família fez uma longa e exaustiva viagem. Eles saíram de Caracas, na Venezuela. Atravessaram a fronteira em Roraima. Eles estão no Brasil como refugiados e conseguiram o auxílio emergencial do governo. Mas em três dos sete meses no país, dormiram na rua. O casal não arrumou emprego no Brasil e agora pretende chegar ao Chile, onde Túlio tem uma promessa de trabalho com um amigo venezuelano. Nós estamos chegando ao final da viagem e aos limites do Brasil. Aqui, Tabatinga, território nacional. Um pouquinho mais pra lá, depois daquela mata, nas torres, Letícia, na Colômbia. E do outro lado, na outra margem, Santa Rosa, no Peru. Os passageiros começam a desarmar as redes. E a cuidar do visual. Este filhotinho também está pronto para descer. Este outro quer ficar mais um pouco. Estamos na Amazônia. E aqui, até alguns insetos viram bichos de estimação. O clima na família venezuelana contrasta com o do restante dos passageiros. Qual é a sensação nesse momento? Um pouco nervoso. Nervoso? Sim, porque... Outra vez na rua. Eles descem do barco. Sem saber para onde vão, apenas seguem em frente. Com crianças e bagagem, tudo fica mais difícil. Os adultos tentam manter a calma. A caminhada continua. A família chegou aqui na prefeitura. Está em horário de almoço. O vigia alegou que não sabia falar espanhol. Quando eles viram a câmera, é que eles acionaram uma outra pessoa da prefeitura para vir aqui conversar. E aí ele chamou a família lá para dentro. Agora eles estão conversando, a gente não pôde entrar. Vamos esperar para ver o que resolvem. O secretário de administração de Itabatinga explica o que pode ser feito. Aqui tem um lugar para eles dormirem? O Cras vai direcioná-los. Eles fazem todo esse acompanhamento. Para verificar como tiveram os espaços de contato. Se é com a polícia federal. Se é com os órgãos do governo federal. No caso do Itamaraty. Para ver como se enrola essa situação. A família está decidida a não ficar mais no Brasil. Com a doação de um comerciante, consegue dinheiro para seguir em mais um bar. O destino é Iquitos, no Peru. De lá, eles vão tentar chegar à fronteira com o Chile e encontrar o amigo venezuelano. O problema agora é o tempo. O navio zarpa esta noite, do outro lado do rio, na margem peruana. A travessia é num barco pequeno. O aspecto do navio que vai para Iquitos não é dos melhores. A subida é aqui pela traseira do barco. Tem que... São várias pessoas que estão... Você encosta aqui e sobe por ali. Já embarcados, surge um novo problema. A gente está numa corrida contra o tempo agora. Porque falta uma hora para o barco zarpar. E a gente acabou de descobrir que eles só aceitam soles. o dinheiro peruano. E ele, para viajar, ele recebeu uma doação em reais. Então, não sabe se a gente vai conseguir trocar esse dinheiro. Túlio consegue fazer o câmbio. Mas algumas noites de abrigo foram garantidas numa viagem que ainda está bem longe do fim. Como estão agora, agora? Chebre. Contento, porque não vamos morrer na rua. Vamos seguir? Sim, vamos seguir, graças a Deus. Amor. 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 Legenda Adriana Zanotto